Você está pedindo muito dinheiro por um simples pedaço de papel. Não, não é pelo pedaço de papel, madame. Mas pelo que está escrito aqui. Você leu a carta. Mas é claro que sim. Se comportou muito mal com a ajuda do tal Aníbal. E tudo o que diz aqui não é bom para a senhora, né? Está bem. Eu vou conseguir o dinheiro, mas nesse momento eu não tenho toda essa quantia. Olha, por que não tira do cofre? Eu sei que a senhora é rica. Eu não tenho nenhum cofre. Esse é o apartamento do meu filho. Na verdade, eu me encontro por coincidência. Eu só vim aqui deixar umas coisas. Ah, que pena. O chato é que eu estou precisando de grana. Eu estou pedindo só alguns dias. Me dá duas semanas. Uma semana no máximo. Se não me pagar, eu vou vender para o doutor Leonardo. Você pode mostrar a carta, pelo menos? Ah, tá. Não nasci ontem. A idiota aqui mostra a carta e a senhora rasga. Acha mesmo que eu vou fazer isso? Eu não vou mostrar, dona. Se me pagar, eu dou. Mas uma coisa eu digo. O que diz na carta é perigoso. Pensa bem. Então, arranja logo a grana. Eu volto em alguns dias. E se não encontrar a senhora, eu vendo para o doutor Santilana. Aí a senhora é que sabe. Espera. No momento, não posso atender. Não, por favor, deixe sua mente. Mirtes, não vai acreditar no que aconteceu. Descongelaram todas as contas do meu pai. Claro, vai demorar um tempo o trâmite, mas a minha mãe e eu vamos ter todo o dinheiro de volta. Quando eu voltar, eu te procuro para conversar, tá bem? A gente se fala, tchau. Ai... Ai... Porque contigo eu vou de onde vayas Contigo não me faz falta nada Eu quero beijos de tua boca E mesmo que diga que estou louca Eu me quedo junto a ti Contigo eu me iria ao fim do mundo Contigo eu compartilho meu futuro Se é contigo, só contigo Se não é contigo, não é contigo Porque contigo eu vou de onde vayas Contigo não me faz falta nada Eu tenho uma coisa pra te propor Esse relógio, ele vale muito dinheiro É muito valioso Pega como adiantamento pra não mostrar essa carta pra mais ninguém É Veja, mas não toque, madame E nem vem querer bancar a espertinha Fica calma, eu só quero ler Chega um pouco mais perto, por favor Sim, é daí, Holanda Eu avisei É o suficiente, madame E com isso basta pra saber que se não me pagar A coisa vai ser pior do que a senhora espera Eu vou pagar Eu juro que vou pagar E tem mais Me passa seu celular Se eu conseguir dinheiro antes, eu te ligo É 55, 23 Sim, eu sei que vai ficar numa posição incômoda Mas quem assina as doações pra universidade sou eu Aliás, eu tenho uma coisa pra você Claro, fica entre nós Isso mesmo, se chama Angela Gutierrez Fidalgo Cuida disso Ah, e outra coisa Outra aluna que também não pôde fazer o exame Ela teve que viajar porque o pai dela faleceu É muito amiga da família Com ela eu vou pedir pra abrir uma exceção Sim, eu já deixei instruções claras Se chama Salma Elizabeth Paredes Perfeito, amiga Beijos Prontinho É verdade? Vai fazer isso com a Angela? Eu já fiz E também ordenei que não a deixem se aproximar do meu escritório Ela não vai fazer estágio neste hospital e ponto Com certeza ela vai buscar o apoio do seu pai e vai tentar E vai quebrar a cara A pessoa com quem acabei de falar é encarregada desse assunto E como você pode perceber, está na minha mão O que foi? Tem algum problema com isso? Não Imagina É melhor assim, Oscar E tenha cuidado onde coloca a sua lealdade Porque pode custar seu emprego Leo Que bom que atendeu o filho Eu preciso pedir um favor Mamãe, eu vou entrar na funerária Já vai começar a missa Eu posso ligar mais tarde? É rápido E é muito urgente Qual é o problema? Quero um empréstimo Eu preciso pagar uma avaliação da galeria E espero conseguir vendê-la, amor Mas eu tenho que pagar já Quanto seria? Tudo isso? Acontece que eu não recebi o meu salário Não sei se dá pra te emprestar isso, mãe Quando ache que poderia me emprestar Eu te pagaria assim que vendesse a galeria, filho Mas até eu chegar de viagem e receber, não sei Pode ser em quatro ou cinco dias? Está bem, mas que não passe disso Obrigada, filho Eu vou desligar pra você ir à missa E por favor, manda lembranças pra mãe da Salma E me desculpa com ela por não ter podido ir Mas o problema é que eu tenho... Tá, mãe, não se preocupa Eu falo com ela Agora eu tenho que ir Obrigada por me ajudar, meu amor Espero que quando voltar A gente possa conversar Eu quero ficar bem com você Tá, mamãe, depois falamos Tchau Boa tarde Qual é? Algum problema? Fica calmo Eu só quero conversar Posso fazer algumas perguntas? Perguntar o quê? Algum problema com a minha mãe? Sua mãe? Bom, se não é sobre a minha mãe Então não sei o que quer Quero perguntar sobre Mirtes Moraes Eu não conheço ninguém com esse nome Tem certeza? Sim, absoluta Por quê? Essa senhora que você disse Tá com algum problema ou o quê? Não, nenhum Mas então, por que tá investigando? É um assunto de rotina Qual é o seu nome? Não tenho por que dizer meu nome Tenho? Não, com certeza não Mas poderia cooperar Poderia Mas eu não quero E quem não deve Não teme Isso é verdade Poderia pelo menos dizer o nome da sua mãe? Não Também não poderia E com licença Tenho muito o que fazer Não, não Não é possível que você seja minha mãe Eu tive uma mãe e foi a melhor do mundo Você tem que me ouvir e me entender Não, não quero Você merece saber a verdade sobre a sua origem Mas por que agora? Cândida, por que tantos anos depois? Por que eu estou morrendo? Porque eu estou morrendo Em estágio terminal Não, meu corpo já não responde aos tratamentos Queria deixar como está, mas eu não pude Eu queria vir e te contar tudo antes de... Não Não Não, isso é um pesadelo Não, não é É uma história muito longa e sórdida E como eu vou saber que você não está inventando tudo isso? Vai poder confirmar quando falar com seu pai Cândida, o meu pai está morto O seu pai é o Álvaro Eu cometi um erro muito grande Trabalhava como secretária do Raul Villa-Lobos O pai do Álvaro No negócio dos galpões industriais Foi assim que eu conheci o Álvaro Me envolvi com ele Eu tinha 35 anos e ele 15 Como pude fazer isso? Eram outros tempos Eu era outra mulher Eu estava meio perdida Naquele tempo, para mim, era uma coisa divertida Eu gostava muito do Álvaro Pensava que podia tirar vantagem Que tipo de vantagem? Eu engravidei de você E achei que podia aproveitar Para entrar para a família dele Não contava que seus pais Quer dizer, seus avós O Raul e a Melissa Iam me denunciar Por ter me aproveitado De um menor de idade E te denunciaram? Sim E o que aconteceu? Você foi parar na cadeia? Sim, eles me mandaram Para a cadeia Mesmo eu estando grávida De você E depois O que aconteceu? Mas a dona Samanta Não pode te receber, Angela Ela tem que me receber Sinto muito Mas não posso deixar você entrar Entenda, por favor Você vai me arrumar um problema Ela poderia pelo menos Falar as claras E se responsabilizar Pelos próprios atos Pera, coração Calma aí Por que está aqui, Eddie? E a prova? Bom, é que a doutora Flávia Adiou por alguns minutos Para ver se podia fazer alguma coisa Então Essa infeliz Não quer me receber A doutora Flávia Ligou para a universidade E falaram Que se o hospital for contra Não podem fazer nada Tá vendo? Eu te disse É melhor ir embora, Angela Por favor Fica calma Não é justo, Eddie Por que ela sente tanta raiva? Porque ela é uma víbora Super peçonhenta Imagina só Se foi capaz De expulsar o pai dela Da própria casa O que não vai fazer Com você O problema é que ela está Super mordida Porque não pode me demitir Como enfermeira Por isso E por que não te afastou Do Álvaro Como ela esperava E você acha que eu não quero Ficar longe do Álvaro? Não, eu sei Mas não do Leonardo Não O problema é que Trabalham no mesmo lugar E esse Esse é seu maior azar Eu não sei o que eu vou fazer Mas eu não vou me abater E se eu não puder Fazer o meu estágio aqui Então eu vou ficar Como enfermeira E vou demonstrar Que quanto a isso Ela não conseguiu nada Isso Isso Não desista, Angela Não por causa dessa víbora Então foi quando Seus avós negociaram comigo De eu entregar você Em troca Da minha liberdade E você me entregou Eu estava desesperada Sem dinheiro Grávida Você nasceu na cadeia Mas eu não queria Que crescesse lá Então Tive que entregar você Me deram dinheiro E eu saí Mas com a condição De desaparecer Para sempre E me criaram Como se eu fosse Irmã do Álvaro Isso aí Isso mesmo Então toda a minha vida É uma mentira Não O Raul e a Melissa Te amaram de verdade Eles te deram tudo Tudo Menos a verdade Por isso o Álvaro Disse que você Chantageou os meus pais Não foi assim Não foi assim Eu juro Eu estava sem saída Pobre Grávida E achei que não sairia dessa Que horror Minha história é horrorosa Não Pra que você veio? Por que você voltou Pra reviver toda essa história? Não voltei pra isso Não era minha intenção Eu só queria voltar a te ver Saber que você estava bem Mas quando eu te vi Tudo mudou Eu não podia me calar Clarinha Você tinha o direito De saber a verdade Sobretudo Agora que eu estou morrendo Eu só quero que você me perdoe Não Não, eu não posso te perdoar Clarinha Por favor Filha Não me chama de filha Eu não sou sua filha Foi um acidente Só isso A missa foi bem emocionante Não foi? Eu gostei muito do que o padre disse Sim Oi Como você está? Mal Por que? O que aconteceu? Não pude fazer a prova Pra fazer o estágio no hospital A Samantha me proibiu de fazer Mas por que ela fez isso? Pra me prejudicar Tem outro motivo? Não, isso não é possível Ela não tem por que decidir isso Vamos logo, meu amor Olha, olha Deixa eu falar com a responsável da universidade E tentar resolver o problema Quando você volta? É, daqui a uns dias Depois do enterro Não, olha Não se preocupe Eu vou falar Imediatamente com essa pessoa E claro Com a Samantha também Tudo bem Eu não te liguei só pra isso Mais alguma coisa? Sim Eu tô com muita saudade Eu também A gente se fala, tá? Tchau O que ela falou Que te ama? Se você quiser Da próxima vez Eu dou um pouco de privacidade Pra não interromper vocês Ele tá com ela, não tá? Tá Mas eu não quero chorar E nem Nem fazer drama O Leonardo Ainda é marido dela E isso é uma coisa Que eu não posso mudar Clarinha 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 Espera, por favor Me deixa em paz Clarinha Clarinha Por favor, Clarinha Clarinha Me diz, por favor O que foi que a Cândida te falou Ela falou sobre a extorsão Deixa eu te explicar Por favor Por favor Vocês já me fizeram muito mal Me deixa embora E não quero que me procure Não quero te ver nunca mais, Álvaro Pode se acalmar, por favor Ela só ligou pra dizer Que negaram a ela O direito de fazer a prova Só isso Mais uma sujeira da Samanta Eu queria dizer Que eu lamento Mas na verdade não Então você concorda Com essa injustiça? Claro que sim Quer saber Eu não quero brigar com você Podemos ir? Entra no carro, por favor Espera aí, meu amor Vê se entende Você sabe que meu pai Acabou de morrer E a Ângela fica te ligando E você coloca no meu lugar Salma Eu não quero falar disso Podemos ir? Por favor Oscar, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Oi, Ed Não, não, nada Que estranho você perguntar Se mal fala comigo Não, não Espera, espera Mas me conta Como é que foi a prova? Acho que foi bem Mas o que a sua querida chefe Fez com a Ângela Não foi legal, né? Eu sei E não sabe como eu lamento Odeio a pessoa que sou Quando eu tô com a Samanta, Ed Você sabia o que ela ia fazer Com a Ângela? Não Eu soube quando já tinha feito Mas tem outras coisas Que eu fico sabendo E Embora eu não concorde Às vezes eu viro um cúmplice De situações horríveis Que situações? A Samanta está por trás De muitas coisas Que aconteceram com a Ângela Não só o lance da prova Ah, bom Mas isso é óbvio Só que essa última Foi impressionante Nossa, ela extrapolou Tomara que o Dr. Leonardo Consiga interceder por ela Não acho que adiante Por quê? Porque a Samanta É a amiga da pessoa Que autoriza os estágios Na universidade Além do mais Eles têm uns Acordos E ela vai fazer valer As cláusulas dos contratos Entre o consórcio Vega E a universidade Não será um verdadeiro Que necessity Que구나 Que花 Que 1985 O боро開o Que novidade Que 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 Obrigado.